do outro lado da internet, no universo virtual, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Aqui é um trabalho autoral, lá da Vila de Coraci. Eu sou o Luizinho Lins e vou estar acompanhado do Heraldo Santos, Marcos Ribeiro, direto de Colares, e Gleison Carreira, direto da Cidade Nova. O Heraldo é lá da Sacramento, e eu lá da Vila de Coraci. Queremos agradecer esse povo todo aqui do Pará, ao Governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará por estar proporcionando essa live. E a gente vai apresentar um trabalho autoral para vocês e com algumas referências que são muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa formação de tocador de cultura popular. Eu vou começar aqui com uma música que é Patrimônio e Material da Nossa Cultura Brasileira, e que é o Carimbó. E vai ser uma música que fala sobre a minha região, que é a Icoraci, inspirada nos grandes mestres de lá da década de 50, os africanos, o grupo do Irapuru, do Verequete, do Coutinho, e a rapaziada mais nova que toca no Coisa de Negro. Um abraço ao Coisa de Negro. Vamos lá. Essa se chama Cardume Unido. E ela é assim, ó. Vai ser eu e o saxo agora. Em Icoraci, toda festa é animada E o Carimbó é a grande sensação Nos anos 50, tinha a turma da pesada E agora tem uma nova geração Em Icoraci, toda festa é animada E o Carimbó é a grande sensação Nos anos 50, tinha a turma da pesada E agora tem uma nova geração Nossa poesia que fala da natureza Da sinestesia e sua revolução O Cardume Unido é a grande fortaleza Faz tremer de medo o malvado tubarão Nossa poesia que fala da natureza Da sinestesia e sua revolução O Cardume Unido é a grande fortaleza Faz tremer de medo o malvado tubarão Segura, cara! Nossa poesia que fala da natureza Nossa poesia que fala da natureza Da sinestesia e sua revolução O Cardume Unido é a grande fortaleza Faz tremer de medo o malvado tubarão Nossa poesia que fala da natureza Da sinestesia e sua revolução O Cardume Unido é a grande fortaleza Faz tremer de medo o malvado tubarão Em Icoraci, toda festa é animada E o Carimbó é a grande sensação E o Carimbó é a grande sensação E agora pra vocês Outra canção nossa que fala do Carimbó lá da Ozona do Salgado Carimbó de Maraponinha, Carimbó e o Beija-Flor Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o Beija-Flor Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o Beija-Flor O Beija-Flor é rei do voo parado No Carimbó manda quem faz o requebrado O Beija-Flor é rei do voo parado No Carimbó manda quem faz o requebrado Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o Beija-Flor Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o Beija-Flor O Beija-Flor é rei do voo parado No Carimbó manda quem faz o requebrado O Beija-Flor é rei do voo parado No Carimbó manda quem faz o requebrado No Carimbó manda quem faz o requebrado Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o Beija-Flor No Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o Beija-Flor O Beija-Flor é rei do voo parado No Carimbó manda quem faz o requebrado O Beija-Flor é rei do voo parado No Carimbó manda quem faz o requebrado No Carimbó manda quem faz o requebrado O beija-flor é rei do voo parado No carimbó manda quem faz o requebrado O beija-flor é rei do voo parado No carimbó manda quem faz o requebrado Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o beija-flor Carimbó é uma dança, carimbó é um tambor Meu jardim tem muita planta, lá quem manda o beija-flor O beija-flor é rei do voo parado No carimbó manda quem faz o requebrado O beija-flor é rei do voo parado No carimbó manda quem faz o requebrado Segue o baile menino Esse é o carimbó patrimônio material da cultura brasileira No carimbó manda quem faz o requebrado No carimbó manda quem faz o requebrado É isso aí, carimbó patrimônio material da cultura brasileira Duas canções autorais, duas canções do nosso trabalho Eu espero que vocês já estejam gostando Então já dá esse like aí nesse vídeo Segue esse canal E a gente também volta a dizer Tem um canal nosso que é aí no Youtube Que é Luizinho, tá? Queremos agradecer mais uma vez Ao Governo do Estado do Pará A Fundação Cultural do Pará Por estar proporcionando Durante esse período de pandemia Que a gente teve quase três anos Essas lives Que é uma reinvenção Que a classe artística Conseguiu ter Para poder alcançar as pessoas E as pessoas poderem Estarem em contato com a gente Porque a cultura Ela é parte de um processo Que também nos faz bem Nos trata de uma forma Muito positiva A nossa saúde mental Então, durante a pandemia A classe artística Ela foi uma das mais afetadas Porque o nosso processo Ele requer o contato com as pessoas Ele requer a aglomeração E durante esse período Antes da vacina A gente teve que ficar Obedecendo As recomendações Da OMS Devido A transmissibilidade Muito alta Que o vírus Da Covid Tinha Agora com a vacina Já estamos reduzindo Esse número De transmissibilidade As pessoas vacinadas Não Já não estão adquirindo Com tanta força As pessoas Que Adquirem o vírus Então Está melhorando Aos poucos Essa nossa volta Aos palcos As praças Logo, logo A gente vai estar Bem livre Para poder Estar com vocês Tocando Ainda se usa a máscara Vocês estão vendo Os percussionistas Aqui O Glei E o Heraldo Porque é necessário Ainda a gente manter Um certo cuidado Mesmo nós Todos vacinados E aí vem a quarta dose Você toma essa quarta dose Aí E se cuide O negócio é se cuidar E ser feliz Vou cantar para vocês aqui Uma música No período do Junino Que é muito boa Que é o Shot Música boa De dançar Como eu diria Dominguinhos E o nome Dessa música É Luz do Ser É uma música Que fala um pouco Dessa luz interior Que a gente tem E que a gente Tem que exercitar Diariamente Para poder Ficar bem E poder espalhar Amor E alegria Para as pessoas É para isso Que a gente está na Terra Vamos lá Luz do Ser Para vocês Música 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 Deixa o sol entrar por sua porta Trazendo luminoso alvorecer Semeio e sempre afeto em sua horta Que ramos de alegria irão crescer Deixa o sol entrar por sua porta Trazendo luminoso alvorecer Semeio e sempre afeto em sua horta Que ramos de alegria irão crescer Música Música A vida sempre é um sobe e desce Saudade do carinho até faz bem A paz e o amor só fortalecem A luz que dentro todo mundo tem A vida sempre é um sobe e desce Saudade do carinho até faz bem A paz e o amor só fortalecem A luz que dentro todo mundo tem A luz que dentro todo mundo tem Aquele abraço Cheiro da flor Aquele beijo Cheio de amor Aquele abraço Cheiro da flor Aquele beijo Cheio de amor Deixa o sol entrar por sua porta Trazendo luminoso alvorecer Semeio e sempre afeto em sua horta Que ramos de alegria irão crescer Deixa o sol entrar por sua porta Trazendo luminoso alvorecer Semeio e sempre afeto em sua horta Que ramos de alegria irão crescer A vida sempre é um sobe e desce Saudade do carinho até faz bem A paz e o amor só fortalecem A luz que dentro todo mundo tem A vida sempre é um sobe e desce Saudade do carinho até faz bem A paz e o amor só fortalecem A luz que dentro todo mundo tem Deixa o sol entrar por sua porta Trazendo luminoso alvorecer Semeio e sempre afeto em sua horta Que ramos de alegria irão crescer Deixa o sol entrar por sua porta Trazendo luminoso alvorecer Semeio e sempre afeto em sua horta Que ramos de alegria irão crescer Daquele abraço cheiro da flor Daquele beijo cheio de amor Daquele abraço cheio de amor A vida sempre é um sobe e desce Saudade do carinho até faz bem A paz e o amor só fortalecem A paz e o amor só fortalecem A luz que dentro todo mundo tem A vida sempre é um sobe e desce Saudade do carinho até faz bem A paz e o amor só fortalecem A luz que dentro todo mundo tem Aquele abraço cheiro da flor Aquele beijo cheio de amor Aquele abraço cheiro da flor Aquele beijo cheio de amor A luz que dentro todo mundo tem E essa aqui em homenagem é o terreiro de Minas E é o São João Hoje tem festa no terreiro Band de viola pra tocar Para animar o povo festeiro No arrastapé para dançar Hoje tem festa no terreiro Band de viola pra tocar Para animar o povo festeiro No arrastapé para dançar A gente dança shot na noite de Santo Antônio A gente dança shot no São Pedro e São João Na entrada do meu peito, nossa, é um pé de fulô Deixando porteira aberta, perfumada de amor Moça bonita gira a saia Raio de lua no olhar Passeia na beira da praia E mora no fundo do mar Moça bonita gira a saia Raio de lua no olhar Passeia na beira da praia E mora no fundo do mar A gente dança shot na noite de Santo Antônio A gente dança shot no São Pedro e São João Na entrada do meu peito, nossa, é um pé de fulô Deixando porteira aberta, perfumada de amor Música 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 Hoje tem festa no tempo A gente dança shot na noite de Santo Antônio A gente dança shot no São Pedro e São João Na entrada do meu peito, nossa, é um pé de fulô Deixando porteira aberta, perfumada de amor Música Moça bonita gira a saia Raio de lua no olhar Passeia na beira da praia E mora no fundo do mar Moça bonita gira a saia Raio de lua no olhar Passeia na beira da praia E mora no fundo do mar A gente dança shot na noite de Santo Antônio A gente dança shot no São Pedro e São João Na entrada do meu peito, nossa, é um pé de fulô Deixando porteira aberta, perfumada de amor É isso aí Nossa live Luizinho Lins pra vocês Quem quiser, segue aí A gente Tem o nosso canal no YouTube também Que é Luizinho Lins E segue esse canal Que tem, além da gente Tem outros artistas Daqui da cultura paraense Fazendo muito som pra vocês Eu vou cantar agora Uma outra Um outro ritmo Que ele não é daqui do Pará Mas ele é de uma referência Porque o meu pai é pernambucano E eu gosto muito Que é o O que dá início ao carnaval lá O nosso carnaval multicultural E a ciranda Em homenagem a Lia de Itamaracá A gente vai cantar essa ciranda aqui pra vocês Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira de um rio Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira de um rio Colendo o liro, liroê Colendo o liro, liroá Colendo o liro pra enfeitar O seu congá Colendo o liro, liroê Colendo o liro, liroá Colendo o liro pra enfeitar O seu congá Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira de um rio Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira de um rio Colendo o liro, liroê Colendo o liro, liroá Colendo o liro pra enfeitar O seu congá Colendo o liro, liroê Colendo o liro, liroá Colendo o liro pra enfeitar O seu congá Música Eu vi mamãe Oxu na cachoeira Sentada na beira de um rio Eu vi mamãe Oxu na cachoeira Sentada na beira de um rio Colendo o liru, liruê Colendo o liru, liruá Colendo o liru pra enfeitar O seu congá Colendo o liru, liruê Colendo o liru, liruá Colendo o liru pra enfeitar O seu congá Música Lá fora tem dois navios, no meio dele tem dois faróis Lá fora tem dois navios, no meio dele tem dois faróis É a esquadra da marinha brasileira, marinha, lá da praia do lençol É a esquadra da marinha brasileira, marinha, lá da praia do lençol Música Lá fora tem dois navios, no meio dele tem dois faróis Lá fora tem dois navios, no meio dele tem dois faróis É a esquadra da marinha brasileira, marinha, lá da praia do lençol É a esquadra da marinha brasileira, marinha, lá da praia do lençol Música E choveu, vi relampiar Mas mesmo assim o céu estava azul Música 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 Salve a ciranda Música Quero agradecer aqui ao governo do estado do Pará A fundação cultural do Pará Por estar proporcionando essa live pra vocês E pra gente Tá mostrando esse trabalho autoral Sou lá de Coracir Como eu falei no início Estou acompanhado aqui do Gleison Carreira no Curimbó Heraldo Santos nas percussões Marcos Ribeiro no saxofone Sou o Luizinho Lins E muito obrigado gente Valeu Música Música